Galera, tá certo que eu não sou um exemplo de altura, mas até o duende é maior que eu, cara. Não tem mais jeito, eu acho que vou desistir desse mundo, cara. E aí, galera, beleza? Eu sou o Zelune e eu estou aqui com o grande Rodrigo Ruas. Beleza! Rodrigo Ruas, na ruas, ele não pode gravar na calçada, ele só pode gravar nas ruas no Brasil. Pô, esse homem na rua, no meio da rua. No meio da rua, olha que coisa, né, pessoal? Eu queria dizer que a gente vai fazer um programa de TV, né? Verdade, um programa muito legal aqui em Gramado, especial. Esse cara é meu convidado pra passar na televisão e também no nosso canal do YouTube, depois de alguns vídeos que esse cara postar, que esse cara é meio maluco, né? É pouco pra mim, é elogio, né? Tem uns caras vendendo uns bagulho de ovelha ali, eu já mandei aqui um chavinho, já, olha. Ele já me obrigou a colocar esse tipo lá no... Parece um microfone. Tem o cameraman dele aqui, ó, o cinegrafista, aqui é o grande surf boy, esse cara é foda. Tô me sentindo ridículo, velho, com esse negócio. Cara, olha, serviço de consolo, estamos ridículos. Tá tudo bem pra você? Maravilha. Isso aí, galera, a cidade tá muito boa, né, cara? Dia lindo, demos sorte, hein? Tá pegando fogo ali, mas o dia tá lindo, viu? Esse cara aqui trabalha ao contrário das pessoas. Por exemplo, ele trabalha viajando. E quando você quer descansar, você faz o quê? Você vai pro escritório, mano? Cara, quando eu quero descansar, eu vou pra fazenda, fico sem celular, sem nada. Faz sentido. Mas, de fato, cara, eu escolhi um negócio muito novo, cara, que é ganhar dinheiro fazendo o que as pessoas fazem pra relaxar. Pra gastar o dinheiro, né? Gastar o dinheiro, cara. A farmácia aqui, meu irmão. Ô, aqui a farmácia aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui que a gente veio buscar o viado. Olha só, eu vou comprar um pacotão. Qual que é o pacotão? R$75,00 aqui, mano. Aí, já vem o mariqueiro. Pô, isso aqui levanta o cavalo, até. Mas agora nós vamos no museu de automóvel. Ah, meus amigos e amigas, é lá que acontece, não sei que acontece lá, porque eu nunca fui no museu de automóvel. Mas vamos lá. E os caras levaram o banco embora, mano. A gente vai igual condução, assim, no pé. Quer dizer, só eu posso ir em pé nesse carro, né? Me falaram realmente que não tinha banco aqui em Gramado. Achei que era só na rua, não nos carros também. Olha que bonita essa árvore. Essa árvore é que é proibido você derrubar. Se você bater o carro pro acidente, você é preso. Pior que é verdade mesmo isso, né, meu? É proibido você derrubar a Araucária aqui no sul. Ó, o que que é isso aqui, mano? Ó, esse camurão aqui, mano. Aí, vagabundo, fica quieto aí, hein, vagabundo. Vai pichar a Araucária? Vai ficar preso aí mesmo. A justiça vem de cima. Olha lá. Os caras já chegam no drift aqui, né, meu? É muito bom que você assiste o programa do cara. Esse brother, ele é mal do Bely. Galera, olha aqui, as culipas, as hortaliças aqui da região. Aí, desligou a câmera, o cara faz um drift. Bate no cachorro, empurra as idosas nas costas, tá ligado? Esse cara é foda, meu. Por isso que eu tô aqui. Ó lá, museu do automóvel. Pô, tá aqui legal. Automóvel de canela. Aqui os automóveis não são feitos de ferro. É de canela mesmo. Carrão bonito da porra, mano. Bagulho digno de James Bond. Fala, amigão. Cadillac dos porra. Saiu Johnny Cash e dirigiu um desse. A gente tem aqui os carros. Pra ver o tamanho, obviamente, né? Olha os carros aqui, galera. Olha isso, meu. Essa aqui é a coleção pessoal do Muca Muriçoca. Quando ele ainda tinha 50 anos de idade. Ó, Alfredo. Você ficou intimidado comigo, cara? Porra, Alfredo. A vida não tá fácil, não, né, Alfredo? Cala a boca aí, meu, seu otário. Ô, Juquinha, sai daí, Juquinha, porra. Ai, deixa eu ficar aqui, meu. Tá mó da hora aqui. Ô, Juquinha do caralho, velho. Puta que pariu, Juquinha. Você só pronta, mano. Cacete. Mas que porra é essa? É um carritinho, é um bagulhito. Olha lá, olha lá. Olha que bonitinho. Parece um ovinhozinho, assim. Um ovinho de codor. Olha que bonitinho. Jorge tá pistola hoje, mano. Sai fora, meu. Galera, a gente tá aqui na jaula do Tiana Sauron Rex. Eu não sei que horas ele vai aparecer, mas ele vai sair daqui. Ó a vista lá, pessoal. Bonito aqui, hein? Bom, a gente pode ver aqui que as pessoas, quando começam o relacionamento, elas criam um cadeado. Então, o que acontece? As pessoas que estão namorando querem celebrar uma coisa fixa, coloca um cadeado aqui, né? Pra sempre, né? Vai durar pra sempre. Duradouro. Agora, eu achei um aqui que você vai gostar, cara. Me mostra. Não, esse daqui. Ah, mano, olha que merda essa. Ele não tava muito certo. Ele não tava muito... Ah, vamos agarrar mais ou menos. Isso aqui é o quê? É um apeguete, né? É um rolo, assim. Tá acontecendo aqui. O cara... Ô, meu. Ah, bom. Por favor, né? Você que fez isso aqui. Você não tem vergonha não, meu? Que relacionamento bosta é esse aqui, cara? Ah, para com isso, né? Com o cadarço. Ah, vai, meu. Olha isso aqui. Ah, velho. No amor de Deus, meu. Que sacanagem é essa? Olha lá. Pisca ali, tá bonito. O outro mandando uma foto no meio da rua. Vai ser atropelado pelo carro. Tá tudo certo aqui, ó. Aquela árvore de Natal é bonita. Não sei se no vídeo vai ficar boa. Ô, James Bond. Olha lá o James Bond, ó. Nossa, total, James Bond. Muito respeito, hein? Ô, mano. Temos que respeitar o cara da TV, o jornalista. Realmente, vamos respeitar, mano. Mas que é bonita, é bonita aqui, hein? Olha lá. É bonita aqui. Chegamos na balada aqui, ó. A galera já está esquenta ali, já. Aqui, ó. A lágrima das inimigas. Bom, eu queria agradecer aqui o pessoal da RedeTV por me deixar num quarto maravilhoso e lindo. Tá bom, né? Ah, não, mano. Cheguei aqui e tem bagunça. Já fizeram bagunça aqui. Os coiotes chegaram e fizeram bagunça aqui. Vou ter que arrumar, então. Vamos lá. Aí, mano. Tá vendo? Agora sim, tá? Tudo certinho aqui. Ufa. Ah, e se não fosse eu e as magias de arrumação. Olha que legal as casinhas aqui. Parece aquelas casinhas holandesas, tá ligado? Sejam bem-vindos ao 13º review de banheiro da história. Vamos começar aqui o nosso unboxing. Uau. Temos aqui uma banheira excelente. Uma banheira... Ui, é só uma banheira importada da China. Olha só, produtos de ótima qualidade. Produtos... Uau, estou me deleitando nos produtos. Temos também aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante pra vocês. Vou até abrir aqui, ó. Temos aqui água quente. Ó, opa. Ó, 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 ó. A torneira aqui é a 53 metros do chuveiro. Olha que impressionante, ó. Uau, magia. Temos aqui uma coisa muito importante, pessoal. Isso aqui é um som que ele liga. Você está aqui tomando o seu belo banho. Ah, meu belo banho. Aí você fala... Seria o máximo se desse pra me divertir com músicas durante o banho, não é mesmo? Aí você vai lá. Impressionante. Não gostou da música? Faz assim, ó. Troca de música. Olha. Com licença, meu amigo, que é hora de cagar. Uuu. A humanidade chegou à lua. Será que somos capazes de atingir nosso objetivo? Me diga, Josh. Será que somos capazes? Prepare-se, descubra hoje no Discovery Channel. Oh, fuck. Fuck, Josh. Calma aí. Vamos, Josh. Não, Josh. Mais pra cima. Uuu. Conseguimos. Um, dois, três e... Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Magnificência. Oh, yeah, man. Yeah. Bom, galera. Agora a gente vai aqui andar de teleférico. Que, por algum motivo, aqui é chamado de bondinho aéreo. Os caras que gravam a TV, é tudo assim, né? Fogado pra caralho. Estou lá fazendo minha imagem e o cara fala pra eu sair fora. Ô, se liga aí, eu vou enfiar o dedo na sua câmera aí, vai estragar todo o material. Vou apagar, vou jogar a sua HD na piscina, ô. Galera, essa cachoeira é surreal, olha isso. Nossa, até entrou um bicho na minha boca, porra. Olha lá. Esse bicho também é surreal, ó. Um bicho meio... Ô, eles estão trepando, mano. Ô, vocês treparam na minha boca, seus loucos. Olha lá. Ah, não, mano. Uma das coisas que eu não esperava. Foi se transar na minha boca. Porra, velho. Bom, galera, a gente vai começar uma trilha aqui agora. E tá dizendo aqui que tem risco de a gente encontrar umas cobras ou umas aranhas. Se encontrar, não é fazer nada. É pra deixar picar e morrer mesmo. Eu não sei que bicho é esse, mas... Que bicho será que é esse, cara? Koala? Koala, cara. Não. Eu não sei, acho que ele vai fugir. É um curão, é um curão, mano. Curão, cara. Coati? Coati. Macana, cara. Olha lá. Bonitinho, né, meu? Olha esta cachoeira. Meu Deus do céu, cara. Cara, é lindo demais essa caceta. Eu vou até parar de gravar pra tirar foto. Porque, meu, é muito bonito. Pessoal, chegamos na cervejaria maravilhosa. Tem um clima muito bom aqui. Tirando esse cara aqui, tudo aqui é muito bom. Esse é o bolo de tudo. O alemão. Tem um cachorro quente alemão, sabe? Uh, gluten tag. Olha o nome dos cachorros quentes. Kalbes Bracus. Schulbeck. Nunberg. Parece uma cara, tipo, meio Halloween, né? Isso aqui. Galera, agora é a hora que eu vou visitar a fábrica de cervejas. Estou até trajado para matar. Olha lá, galera. Uh, vou até abrir aqui, vai. Não, vou abrir não. O dono olhou pra mim já. Eu sou dono, não. Você é dono, não? Foda-se, troca. Vou tomar aqui, ó. Galera, a gente vai começar a filmar mais uma matéria. Olha lá, a diretora chegou ali, ó. Diretora, olha o Denise. Isso aqui é a vibe do momento, tá? Ela tá sentindo a energia da degustação. Tô louco, mano. Olha o meu tabu do presente que o cara me deu. Caramba, meu, eu gostei. A senhora aprova isso aqui? Olha lá. Fantástico. E é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu gravei bastante coisa nessa viagem, mostrando o gramado e a gente zoando. Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo e quiserem mais, eu faço uma parte 2. Então, me diga o que você achou. E não se esqueça de assistir o Viagem Cultural, que é o programa que eu gravei nesse vídeo com o Rodrigo Ruas, lá na RedeTV, dia 18, 18 horas. E também vai passar dia 21. As informações vão estar aqui embaixo, certinhas. Então, vai lá, dá uma prestigiada, tira a foto da TV e me manda no Twitter, que eu vou achar muito legal. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Veja os últimos vídeos também, caso você seja novo aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E falou. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.